Parabéns, Duda! Você arrasou! Feliz aniversário, Guilda! Obrigada, querida! Essa é a segunda! Essa é a segunda! Não vamos ser bebidas! Seu saúde! Muito obrigada! Saúde! Seu amor! Obrigada, querida! Bem-vindo! Duda! Duda! Saúde! Tchim, tchim! Muito obrigada por essa festa bonita! E aqui acabou nossa noite no Almahual. Foi três aniversários, eu, meu marido e também... Acabou de live, né? A noite agora só está começando! Está começando, já viu? Até depois!